Que porra é essa? Vamos lá, continuar com os vídeos Cyberpunk 2077 Missãozinho aqui ó, tropa de elite, missão principal né Vamos continuar com as missões principais aqui porque já chega de secundária Tive mais de 100 vídeos, é só de missão secundária Agora com as missões principais agora Ele falou que tava num buraco de casa, é horrível mesmo Nossa que breu cara Que escuridão mano Queria ter visão noturna Ok, pode entrar, rápido Achei que fossem te pegar Nesse exato momento, a Hanako é a pessoa desaparecida mais famosa do mundo Estou ciente Todos os soldados da Arasaka estão atrás da gente Tem razão, não vamos perder mais tempo Ofereci um pouco de chá Você sequestra Hanako Arasaka e oferece chá pra ela, porra Sim, ela recusou educadamente Conte a verdade sobre o Yorinobu, a era, sem eufemismos E deixe tudo bem claro Talvez ela escute o que você disser Ela nem tá amarrada né Posso me sentar aqui pra falar com ela ou tá difícil? Hanako様, ele é um personagem de uma pessoa Eu tava naquela noite no Compec Plaza Eu vi o Saburo Arasaka morrer Ele não foi envenenado Essa é uma mentira que o seu irmão inventou O Yorinobu é o assassino Você deve ser maluco se acha que vou ouvir essa loucura Deixa eu ver Acontece que eu tô determinado E não tenho nada a perder O protótipo do seu Helic tá preso na minha cabeça Por alguma coincidência Ele parou uma bala E salvou a minha vida Agora, tá me matando lentamente Um dos seus engramas de personalidade Tá apagando a minha psique E se eu não descobrir como parar isso Bom, não vai acabar bem pra mim Hanako様, ouve É uma prova viva do crime terrível Que seu irmão cometeu Podemos confirmar tudo o que ele acabou de dizer Se você ajudar-o com o Helico Hanako様 Tem ideia de mulher, na moral, mano Que isso Você ouviu isso? Dá uma olhada Ixi, tem gente aqui Prepara pra porrada Prepara pra porrada Vai dar ruim Ela sabe de alguma coisa Tô gostando nadinha disso Arasaka, encontraram a gente Ataque terrorista Caraca, velho Não se mexe Eu não sabia de alguma coisa Última chance de sair dessa porra de lugar O Takemura Não vou deixar ele pra trás Esquece ele, o doido já era A não ser que tu queira morrer Sabe o que o Takemura já era? Silêncio, é melhor ficar de olho aberto Eles estão no corredor Pulei sem querer, velho Fui agachar, pulou sem querer Pega logo tudo Tem que pegar aí, cara Tô também hackeando ali, velho Vai, vai, vai Não se atreve a apagar, caralho Não agora Qual é? A gente tem que meter o pé da cidade Caraca, velho Deu ruim, velho Eu acho que deu ruim Será que fazem esses hotéis pra gente Fudida da cabeça que nem a gente? Arzoado, agulha suja debaixo do colchão Cagador entupido Sério, na boa Quem é que vem dormir nessa porra? A gente tá a alguns quilômetros de Night City Quem deixa a cidade não para perto dela Quem vai pra lá dorme na porra da cidade Que sentido faz ter um hotel no meio do nada? Vou te falar Quem dorme aqui Só Só dois trouxas de merda E eu achando que ia dar merda Quando Goro sequestrou a Hanako Viu só? É o que dá tentar passar a perna nos corpos Tu acha que pisou na merda Mas aí, na real Tu mergulhou de cabeça nessa porra Se alguém bater Explode a porra toda Nem pensa Eu não tô afim de acabar que nem o Takemura Ouviu isso? Carro A essa hora, nesse lugar Porra Tá sozinho? Dedo no gatilho, vé Ele tá vendo alguma coisa? Nenhum rio Tem uma mensagem pra ver Não encosta nessa porta Eu sei que você tá aqui Tá com sono? Hora de acordar Quem tá aí? Perguntei quem tá aí? Quer que o hotel inteiro escute Ou vai me deixar entrar? Tô armado Sem gracinha Finalmente Isso aí na parede É sangue? É Estourei a última estrela desse lixo E aí? O que tu falou? E a mensagem? Tá bem aqui Vou começar logo Começar o quê? É uma boneca Ou uma mula Uma mula Vou deixar uma coisa clara Ainda acho que é maluquice Mas... Hanako? É você? Mas eu não vou me deixar enganar Acredito em você Uma pena que você não acreditou em mim antes O Goro estaria vivo se fosse o caso Se for mencionar o nome dele Lembre-se que ele fez de tudo pra essa conversa acontecer Isso exige respeito Beleza O Iori Nobu apunhalou o coração da nossa corporação Tenho que agir enquanto ainda é cedo E você vai me ajudar Você é uma prova viva do crime e da traição dele Tu vai me ajudar primeiro Acho que foi muito clara Temos que agir rápido Ah, eu também tô sem tempo Eu tô morrendo Meu cadáver seria uma testemunha bem mequetrefe Compreendo Quero saber tudo o que você sabe da Mikoshi Mikoshi Um dos maiores projetos do meu pai Uma fortaleza de dados com servidores em estações orbitais em toda a Terra É como se fosse um arquivo de construtos de personalidade Psiquês digitais Uma prisão, né? É uma questão de perspectiva De qualquer forma, não é onde você encontrará a salvação Não sem conhecimento extensivo do Relic e do procedimento de criação do construto Consegui entrar em contato com a Alt Cunningham A Cunningham? A que inventou o psicófago Ela tá com uma versão modificada de si Isso vai ser mais do que útil Achei um dos teus fugitivos O Helmand tava debaixo da asa da Kang Tao Nós conversamos Ele acha que cedo ou tarde o engrama vai me consumir Que o processo é irreversível Uma conclusão deveras determinista pra um homem da ciência Pelo menos Eu consegui o diagrama do Relic Informações detalhadas sobre os trabalhos internos Documentação do projeto Muito útil Ainda mais se o Helmand estiver vivo Vou entrar em contato com ele E explicarei que ninguém deixa Arasaka pela porta dos rons Basicamente é isso aí o que a gente tem E agora? Vamos nos encontrar Na Ambers Centro da cidade Bem discreto Lembre-se de uma coisa Por enquanto temos que tomar muitíssimo cuidado Tá, né? Bom, meu trabalho acabou Quer saber? O quê? Acho que eu preferiria um monte de gente da Saka invadindo o lugar A gente conseguiu o que queria Não me diz que a boneca te afetou Vai se fuder Qual é? Pensa um pouco Ontem a Hanako tava vivendo num mundo seguro pra ela E o que ela tem agora? Uma cidade estranha Um irmão homicida E a porra de um ladrão Por isso mandou alguém no lugar dela Tá sozinha E se cagando de medo Mais do que a gente Aham Click Peraí, você disse click? Uhum O barulho dela prendendo a colher Ah, mano Qual é? O que você tem pra falar da puta? Isso é coisa pra outro vídeo A demissão concluiu Isso aí Tchau